E aí pessoal, isso é mais um vídeo do canal, mano, desculpa a demora pra estar postando esse vídeo, ontem e hoje eu não postei, é hoje na real eu nem ia postar, eu tava num pique que acabei de passar por uma cirurgia mais uma vez e cara, tô aqui gravando foi o que eu falei, mano, bora, bora pra cima, e bucha malvada, olha isso, terror noturno, túmulos, Ah, entendi, entendi, caraca, hein, que supimpa, mano, é a missão do, é a missão do tentacular, cara, eu tinha esquecido dessa missão, moleque, eu esqueci total dessa missão, total, 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 tem que pegar as cabeças de abóbora pra sei lá o que, né, cara, eu esqueci dessa missão, meu Deus do céu, bora, bora lá, bora lá, Fazer essa missãozinha, caraca, mesmo, mano, putz, pra poder pegar, tem que pegar 20, cara, cada um deles tá dando quanto? Caraca, cara, pô, o habitat vale a pena, mano, o habitat vale a pena demais, cara, o habitat vem que nível? O habitat vem que nível? Nível 1, porra, o habitat vale muito a pena, cara, Cara, olha isso, ainda tem umas recompensinha da hora aqui, pra poder tirar uma ondinha, ah, qual é? Eu vou gastar, vou gastar, vou gastar uma só, vou gastar uma só, vou gastar uma só, uma só, uma só, pra não dizer, pô, MIT tá, 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 mó me engingaria, pô, mó me engingaria, cheio de geme, não gasta, ok, uma só. Ih, tá tendo um rap de ponta nesse vovô Bora, calma aí, deixa eu gastar uma só Coleção de Halloween Ih, cadê? Não, é nas ofertas, pô Cadê? Nas ofertas mesmo, eu marulei Não, não, calma, 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 calma Ok, é esse Deixa eu ver se não tem nenhuma outra oferta melhor Não, não tem Então é esse daqui Eu preciso, tem 22% de chance de vir esse daqui Não tem espreitador de túmulos Transformação e o possuído, pô É sacanagem, se vi é eles Mas bora lá, um só Um só, um só, um só Let's go Ah, veio o possuído, possuído não, de resgate O possuído é de resgate, mano O possuído é de resgate, mano É de resgate Aí, aí, aí É pra acabar, é pra acabar Eu tô resgatando a porcaria do possuído, cara Tô resgatando o possuído Ai, que ódio, mano Que ódio, que ódio Eu vou explodir, pô, vou explodir Começamos dia bem, começamos dia bem Vamos dar uma olhada, moleque Tô falando baixo, tô falando meio devagar Porque eu, real, tô todo anestesiado Eu tô todo anestesiado Mas bora lá, cara Vamos pro que realmente, realmente interessa O que realmente interessa não era aquilo Vocês sabem, né? E o que realmente interessa é o dragão, cara Calma, 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 calma Vamos deixar pro final Vamos deixar pro final Primeiro, cara, aqui, ó Labirinto dos Meca Labirinto dos Meca Coisas simples Vai no caminho da chave Sai no caminho da chave Não vai pra outro caminho, não Ah, meu exibiter Vai no caminho da chave, cara Caminho da chave Caminho da chave vai te dar Vai aí, vai te dar O que esse negócio aqui Vai te dar insignia Vai te dar um monte de coisa Vai caminho da chave com o filme Pra você ter uma noção Olha aqui Caminho da chave o que que tá dando, cara Caminho da chave tá dando Dois negocinhos Dois baús do outro Quatro de um Um do outro Tá dando insignia Quatro de um Um do outro Um do outro E insignia, tá ligado? Vai no caminho da chave Você vai pegar dez insignias Coisa linda Linda de verdade Pelo menos você vai avançar um pouco Nesse teu evento Que provavelmente tá flopado Então, cara É isso daí Só andar aqui bonitinho, né Se você quiser dar uma olhada Aqui por cima Tem também aqui O demonstrativo Pá, tudo Ah, sim Tô pegando aqui a informação Do equipo Ferz, tá ligado? Ferz lá no No Facebook Só você digitar esse Ferz aqui E vai aparecer eles, cara Aqui Você vai andar Todos aqui Eita, fazendo barulho Eita, fazendo barulho demais Cara, anda tudo aqui Pá, você vai andar o primeiro caminho O segundo caminho Que já vai ter aqui A insignia E o terceiro caminho Que vai ter insignia Logo no começo Aí pegou essa insignia Tu faz o que você quiser Nem sei quem tá dando evento Fala real E é isso, cara Muito tranquilo Só jogar o eventinho Pegar tudo que tiver pra pegar E falando em tudo que tiver pra pegar Agora que eu tô vendo Que tem tudo pra pegar aqui Eu percebi Que eu perdi O evento de ontem, né Eu não coletei o evento de ontem Pô, tive que dormir cedo Eu tive que acordar 5 da manhã hoje Cheio de sono Mas perdi o evento de ontem Que doideira, cara Que doideira Perdi o evento Sabia que eu tava esquecendo De alguma coisa E não menos importante, cara Não menos importante que tudo Tem aqui O evento da corrida heróica O evento da corrida heróica Ah, mano O evento da corrida heróica É catastrófico, pô Catastrófico E quem postou pra gente Foi o Joker, cara Joker Game Bora olhar comigo Recodes Arcanos mágicos Então já vamos começar bem Um itenzinho Você vai abrir um baú do heróico E vamos ver Vamos ver Ok, recolhe os itens mágicos Vamos ver o que vai vir Eu acho que É Esfera Um é sacanagem, né Um é sacanagem Um Uma esfera de dragão É sacanagem Ainda mais dragão Que precisa de 100 Pra convocar Um é sacanagem Muito sacanagem Ok Pra poder As essências valem a pena Que já começa de 2 Se você pegar 10 Você consegue 20 essências No ruim No ruim Você consegue 100 essências Então tá legal 20, 50 ou 100 Tá legal Tá legal Tá legal Aí a próxima recompensa Ai meu Deus do céu Dragon City Dragon City Eles te perguntam um negócio Cara Por que você Coloca essa merda Gente Quem quer ganhar Um ovo épico Quem quer ganhar Um ovo épico Meu Jesus do céu Ah mano Na moral Ok vantagem Agora eles estão Jogando vantagem Vantagem amarela Tá pra um lado E pro outro Legal Uma fênixzinha Só que já começa A ficar bastante ponto 35, 39 pontos Você vai até conseguir Pra ganhar uma fênix Sei lá Não sei se É Não sei se Uau Não Uau É Pô mano Não 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 me ganhou não Sabia Não me ganhou não Esse evento Não me ganhou não Não me ganhou Pô Não me ganhou não Muita coisa pra fazer Pra você ganhar Um evento tão mínimo Cara Tão mínimo De verdade Ok Não menos importante Deixa eu vir aqui com vocês Ah não Na real Até bom Até aqui o dragão Joker é incrível Postou tudo junto E olha aqui Novo dragão heróico Nobre dragão Onakra Não faço ideia Do que que é Onakra Ah Onakra É arcana Ao contrário Até de sacanagem Até de sacanagem Não é possível É possível Onakra Eu vou surtar Eu vou surtar Pode que é o nobre dragão Arcana E atine isso Por isso Pero me entra Mais ânimo Mais ânimo De tá pegando um pouquinho Dele Sei lá Eu acho que eu ficaria Mais animado Porém Provavelmente Não vou pegar Não vou ficar Com esse dragão Não vou Pá É um dragão bonito É um dragão bonito Lembra bastante Um dragão que a gente Já tem Teve um evento De magos Aí Se eu não tô enganado É até o VIP mítico Mag Alguma coisa Cara Não Né Esse daqui Não Mas é da família Desses mag Aqui Cara É da família Desses mag Mágico Não Marrou Não É alguma coisa Assim Feiticeiro Acho que é feiti Não sei Mago Mágico É alguma coisa Desse gênero Mas tem um VIP mítico Que é muito parecido Com aquele dragão Acho que é aprendiz Aprendiz Deixa eu ver se é aprendiz Aprendiz de poções Não Poções Pô tem um dragão Que é muito parecido Com aquele heróico Muito parecido Que já veio em eventos Vários eventos aliás Não veio um só Então cara Já tá ficando bem repetitivo Ao ponto de um heróico Já tá ficando parecido Com um dragão Tá ligado Um heróico Parecer com um lendário Não é tão legal Não é tão legal Ok Vamos lá cara Fortalecer Não vou fortalecer nada disso Tenho esfera suficiente Quem eu vou fortalecer Vem Vem aqui Caraca Cadê Cadê ele Cadê ele Cadê ele Isso daqui Rapaziada Isso daqui Que eu quero fortalecer É o monstro Eu não vou fortalecer uma vez só não Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô completamente Insandecido Eu tô insandecido Eu vou fortalecer duas vezes É isso Aí sim Já tem um Um aparato Sabe A gente já pode Jogar Sair jogando Por um bom tempo Até eu conseguir fechar esse bicho É isso galera Na moral Gostei muito Mas antes de tudo Cara Eu quero fazer um negócio Esquecendo bastante Que como as lives Diminuíram Vamos falar diminuíram Pra poder não falar Zeraram de vez Eu ainda vou fazer Vou voltar a fazer Só que Tá muito arrejetado Tudo Tudo na minha vida Mas Então vamos lá cara Deixa eu dar uma olhada aqui Nos membros Lá da Conquistas Faz muito tempo aqui Cara O Léo Teixeira Tadinho O único que posta aqui ainda Faz muito tempo Porque eu não olho mais Aqui ele fechando O cutlu dele Cara Fechando Calma Calma Léo Calma Desculpa Léo Desculpa Você não tava fechando teu cutlu Não tava Deixa teu cutlu quieto Tamo junto mano Prabo Cinco estrelas O bichão O bichão é um monstro mano E aqui Ele burguesando né Ele burguesando Não tem como Léo Teixeira Léo Teixeira Léo Teixeira Não burguesar Não tem como O bichinho não burguesar Passando pro lado Ele também ganhou O Titã de Luz mano E para finalizar Meu Deus do céu É o único que posta É o mais burgues né Nem é possível Nem é possível Nem é possível E é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Fica com esse esporo Plágico do brabo O Brisa E é nóis família Vejo vocês no próximo vídeo Eu vou descansar Que eu não aguento mais Ai meu Deus Tá doendo tudo E é isso ai que eu não sei E é isso ai que eu não sei